Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do Robogaz da TRD e o vídeo de hoje é sobre unhas, eu sei que vocês estavam com saudades e na verdade o vídeo de hoje tá cheio de dicas super interessantes de como você pode fazer com que a sua esmaltação, a sua manicure, dure muito tempo nas suas unhas. Eu literalmente sempre tô trocando de esmaltes porque eu sempre quero cores novas, então as minhas unhas não duram muito porque eu não quero, mas durante muito tempo eu gostava de usar a mesma cor por bastante tempo e com várias técnicas e truques eu fui aprendendo bastante coisa e hoje eu vou compartilhar todos os truques que eu uso quando eu quero que a minha manicure dure muito tempo. Então se você quiser aprender todos os meus truques, as minhas dicas, as minhas técnicas, o que fazer e o que não fazer pra que suas unhas fiquem perfeitas durante muito, muito, muito tempo, já deixa o seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo! Bom, antes da gente começar nas dicas em si, a gente precisa falar um pouquinho sobre química corporal. Se a gente fosse resumir tudo isso em uma frase, seria basicamente que as unhas de cada corpo, de cada ser humano, reagem de um jeito diferente aos esmaltes. As suas unhas podem ser mais oleosas, mais finas, mais grossas, mais rígidas, mais flexíveis, mais porosas, mais lisas, enfim. A lâmina da unha pode ser super aberta ou super curvada, como é a minha, por exemplo, e várias outras variáveis particulares do seu corpo que podem variar na duração do seu esmalte pra mais ou pra menos. Isso porque todos nós somos diferentes, inclusive as nossas unhas. Então vamos parar com essa falação e finalmente partir pras unhas, né? Dica número 1 é limpeza. Eu sei, eu também odeio ter que limpar as coisas, mas nesse caso é importante. Então tenha certeza de que você tem zero esmalte nas suas unhas. Você vai precisar de um removedor de esmalte pra remover a manicure antiga, né? Óbvio. Você pode usar acetona, mas eu não recomendo. Use um removedor sem acetona ou um óleo removedor de esmalte, assim como eu já expliquei aqui no canal, porque a acetona resseca as unhas e cutículas. Se você não me viu falar sobre essa dica aqui no canal antes, Depois que esse vídeo aqui acabar, clica nos cards que tem um vídeo só sobre dicas pra ter unhas grandes e fortes naturais que eu dou essa e várias outras diquinhas lá. Bom, agora que a gente tá com as unhas limpinhas, sem nenhum restinho de esmalte, sabe? 100% limpas, você tem que tirar a cutícula. Ah, mas você já falou aqui no canal que não era pra tirar a cutícula. Sim, gente, eu falei aqui no canal que não era pra tirar a cutícula, mas o que a gente conhece popularmente como cutícula, que é essa pelinha que fica aqui perto da unha. Na verdade, aqui no Brasil a gente conhece como cutícula essa pelinha que fica aqui. Isso aqui não é a cutícula, isso aqui é a pele do seu dedo mesmo. Eu não recomendo que você tire essa pele, porque na verdade ela ajuda muito na proteção natural. Só que ao contrário do que a gente pensa, a cutícula não é essa pele, e sim uma camada finíssima de pele que surge aqui em cima da unha, sabe? Tá vendo que eu tô tirando aqui a minha? É muito importante que você remova a cutícula caso você queira uma esmaltação de longa duração, porque é muito comum que as pessoas pintem o esmalte e ele comece a descascar perto do leito. E quase 100% das vezes o motivo é que a pessoa não tirou a cutícula. O jeito correto de fazer isso é você vir com essa ferramentinha aqui, que é um removedor de cutícula, né? Que ele serve pra empurrar e tirar o excesso. Ou até mesmo um palitinho de laranjeira de manicure, que também é muito comum, já serve, passe gentilmente por cima da cutícula e empurrando. Você pode usar um removedor de cutícula em cima da unha pra ajudar. Eu recomendo que você use somente essas ferramentas de madeira e de plástico que eu mostrei aqui. Não use a de metal, exceto que a sua cutícula seja muito grande ou muito grossa, que vá tipo até metade da unha mesmo. Porque aquelas ferramentas de metal são muito agressivas pra maioria das unhas. E depois que você finalizar esse passo, não se esqueça de lavar as suas mãos pra retirar todo o excesso do produtinho removedor de cutícula, caso você esteja usando. Porque a função do removedor de cutícula é dissolver a pele, né? Então se você já tirou, você não quer que a pele da sua mão seja dissolvida. Então vai lavar. Bom, vamos pra terceira dica, que já é começando na esmaltação. E o primeiro passo é usar uma boa base antes de começar a esmaltar as suas unhas. Basicamente, pra fazê-las durarem bastante, você vai procurar uma base que prometa longa duração, alta fixação ou que prometam evidenciar os pigmentos dos esmaltes aplicados depois. Você pode procurar por bases mesmo ou simplesmente por esmaltes incolores. Um dos truques que eu não vejo muita gente fazendo é envolver a pontinha das suas unhas com base também e com esmalte. Sério, gente, faz toda a diferença passar um pouquinho de esmalte aqui na pontinha da unha, porque ajuda muito a aumentar a duração do esmalte e evitar aquele descasque. Bom, vamos passar pra primeira camada de esmalte propriamente dito. Eu vou usar esse esmalte aqui que eu já ensinei como fazer no canal usando maquiagem. E aqui vai uma dica que eu já dei antes aqui no canal. Trabalhe em camadas finas com seu esmalte. Não procure por uma super cobertura logo na primeira camada, porque em geral o que vai acontecer é só que você vai ficar com uma camada grossa que não vai secar e não vai ficar tão bonita. Trabalhe em camadinhas fininhas de esmalte que mesmo que não cubra 100%, depois você vem com a segunda camada que vai estar resolvido. Lembre-se sempre de não pegar muito produto de uma vez com o pincel. Vamos logo pra quarta dica que é limpeza de novo. É importante sempre limpar as baguncinhas que o esmalte deixa enquanto ele ainda tá molhado, tá? Vem fazendo o contorno aqui em volta, tirando esses excessos que ficam aqui nos cantinhos, porque se isso aqui secar, provavelmente o seu esmalte vai descascar nessa região. Então só vem puxando aqui mesmo nos gapzinhos. Isso faz absolutamente toda a diferença no acabamento final do esmalte. Não deixe secar antes de limpar esses excessos, tá? Porque senão vai ficar muito mais difícil. E você precisa se preocupar agora só em limpar essa parte aqui que vazou mesmo e tá nesse vinco. Depois a gente vai limpando aqui na pele mesmo onde pegou o esmalte. Continuando nesse aspecto da limpeza, a gente vai usar o removedor pra limpar esses cantinhos aqui de esmalte que encostaram na região da pele. Pra limpar os esmaltes que encostaram na pele, sabe? Essas baguncinhas aqui a gente vai tirar tudo agora. E pra isso você vai enrolar um algodão num palitinho, sabe? De manicure mesmo. Ou então algo que eu gosto de fazer é vir com um pincelzinho de limpeza mesmo e mergulhar no removedor pra remover esse excesso de esmalte que pegou na lateral. Com os cantinhos das unhas limpos, você vai repetir esse mesmo processo de pintar, envolver a pontinha da unha e limpar os cantinhos mais uma vez pra garantir uma cobertura maior do seu esmalte, sabe? Porque às vezes na primeira camada não fica 100% cobertinho. Dessa forma você vai garantir a máxima cobertura. E eu já falei, mas eu vou repetir de novo. E mais uma vez não se esqueça de envolver a pontinha. Quais que é baguncinhas que você fizer, limpe de novo com um palitinho ou ácido de plástico e você já pode continuar no próximo passo. Como as minhas unhas já estavam azuis antes e estavam pintadas com esse mesmo esmalte, eu vou fazer um degradê. Eu não vou mostrar aqui nesse vídeo porque eu já mostrei como é que faz degradê. Se você não viu, clique aqui depois que esse vídeo acabar. E você fazer degradê ou não, não vai influenciar na duração da sua unha, né? E eu andei o art. Então quando eu voltar, eu já vou estar com degradê feito. Mas ainda tem dicas pra manicure durar muito. Então fica ligado nesse vídeo. Então, a sexta dica, né? O sexto passo pra ter uma manicure que dure muito tempo. E na verdade, eu acredito que um dos principais é selar a manicure. Assim como a gente selar a maquiagem com pó, você precisa selar a sua esmaltação também. Inclusive, esse aqui foi o resultado do degradê. Pra quem quiser saber, eu usei esses três tons aqui pra fazer esse degradê aqui nas minhas unhas. Esse aqui se chama Toque de Amor da Verona e esses dois aqui fui eu mesma que fiz. Mas enfim, pra selar a sua manicure, você vai precisar desses produtos aqui conhecidos como Top Coats. Esse aqui da Coloroma eu já mostrei antes no canal. E esse aqui da Lodorana, que se chama Toque Final, eu tô testando recentemente. Por algum motivo ele é azul, mas não, ele não vai deixar a sua manicure azulada nem nada do tipo. Ele é azul na embalagem, mas quando seca fica transparente. Mas eu sinto que ele deixa tons azuis mais bonitos. Não sei se é efeito placebo. Mas enfim, eu vou começar por esse aqui. E enquanto eu vou aplicando, eu vou dando umas dicas. Primeiramente, eu recomendo que você use Top Coats brilhantes. Porque pelos meus testes, geralmente Top Coats brilhantes duram mais do que Top Coats matte. Top Coats matte tendem a lascar mais cedo. E óbvio, assim como a gente tá fazendo a esmaltação inteira, não esquece de selar a pontinha com esmalte também. Com certeza, eu acredito que a marca e a qualidade da Top Coat vão influenciar na duração. Então eu recomendo que você compre boas Top Coats. Tá vendo a diferença de uma manicure sem Top Coat pra uma com Top Coat? Tanto que muda. Principalmente porque eu fiz um degradê nas minhas unhas, né? Então a gente tem que consertar essa porosidade que fica em todos os degradês. Com uma camada generosa de Top Coat, tá? Eu sempre falo pra você trabalhar em camadas finas. Mas na última você pode pegar um pouquinho mais de produto. Também não precisa exagerar, né? Pra não ficar nada muito grosseiro. Mas pega mais produtinho. Não tem problema. E os que eu já conheço e venho testado ultimamente, geralmente são os da Colorama, que eu uso bastante. Da Vult também eu gosto muito. E a Impala tem um chamado efeito espelhado que eu gosto também. Essa mão aqui tá sem Top Coat. E essa mão aqui tá com Top Coat. Eu consigo ver uma diferença gritante no brilho. Fica um efeito bem mais espelhado. Que eu acho mais bonito. Lembra que eu falei pra deixar um espacinho bem discreto entre a cutícula e o esmalte? Com Top Coat é interessante que você ultrapasse esse espaço justamente pra selar. Dessa forma, toda a região que tem esmalte vai estar selada por uma camada de Top Coat em cima. Que vai curar e manter o seu esmalte firme. E como sempre, né? Não esquece de envolver a pontinha da unha, gente. Isso é muito importante. Pronto, depois que o Top Coat estiver aplicado, por fim, eu gosto de vir num palitinho. Só tirando esses excessinhos de Top Coat, que ficaram um pouquinho do espaço que eu deixei propositalmente com o esmalte. Dessa forma, o Top Coat não encosta na minha pele. E eu sei que meu esmalte não vai começar a levantar a partir daí. Como eu sou bem generoso no Top Coat, aplico uma quantidade maior propositalmente, já pra selar totalmente a unha. Às vezes pode ser que encoste um pouquinho na pele. Então eu sempre venho tirando esse excesso pra garantir que a minha manicure vai durar muito tempo. Inclusive, se você já se perguntou por que várias blogueiras de unhas e também manicures que postam no Instagram deixam esse espacinho entre o esmalte e a pele do seu dedo. Ou então, se a sua manicure faz isso e você não entende o porquê, é por causa disso, gente. Fazendo isso, a sua manicure vai durar muito mais tempo. Não precisa ser um espaço grosso, sabe? Não precisa ser grande. Um espaço descratinho já vai fazer com que seu manicure dure muito mais. Prontinho! Em seis passos, você já garantiu uma manicure que você vai conseguir usar por muito, muito tempo. Praticamente pra sempre. Exceto que você seja maluca que nem eu e viva trocando de esmalte porque você quer novas cores e novas combinações. Mas se você é daquelas que pintam uma vez e já quer a manicure feita por bastante tempo, eu tenho certeza que essas seis dicas vão te ajudar bastante. Agora vamos pra dicas extras. Primeira dica extra é não faça coisas estúpidas com as suas unhas. Parece muito óbvio, mas tem muita gente que faz. Não coloque seu dedo na boca, não morda e nem cutuque também a sua esmaltação com as suas outras unhas, sabe? Raspando assim. Porque, obviamente, enquanto a sua manicure foi nova, talvez não aconteça nada. Mas, com o passar das semanas, obviamente, se você colocar na boca e não raspar, eventualmente o esmalte vai acabar cedendo e vai estragar a sua esmaltação. Não use as suas unhas como ferramenta, não tente arrancar adesivos de nada, nem coisas grudadas umas nas outras com as suas unhas. Use uma espátula ou uma pinça. E pronto, você não tira a sua sobrancelha com as unhas. Então, pega a pinça que você faz as suas sobrancelhas, tira o que você estiver precisando do lugar com pinça, com espátula, só não usa as suas unhas. Não abra latinhas de refrigerante com as suas unhas. Você pode simplesmente usar uma colher pra fazer esse truque. Uma vez na faculdade, eu fui tentar abrir uma latinha e eu quase quebrei as minhas unhas. E olha que na época eu usava gel. Hoje em dia, eu uso as unhas naturais e imagino o dano que não teria acontecido. E não use as suas unhas pra apertar botões de elevadores ou então de vasos sanitários. Só usa a junta do seu dedo. Faz assim e aperta o botão. A segunda dica extra, eu não vou mostrar aqui em câmera, porque você vai fazer ela ao longo das semanas. E eu acabei de fazer as minhas unhas. Que é usar o mesmo top coat que você usou, ou então o outro, né? No caso, eu usei esse aqui, mas se eu fosse passar muito tempo com essa esmaltação aqui ao longo das semanas, se eu achasse que tava perdendo brilho, provavelmente eu usaria esse. E reaplicando top coat, mesmo por cima de uma unha que você já aplicou top coat, depois de semanas ou dias, não tem problema. Só vai reavivar o brilho, a pigmentação dos esmaltes também e das partículas de brilho dentro do esmalte. Ficam mais bonitas quando você reaplica, fica parecendo uma manicure recém feita. Além do que vai te dar uma camada extra de segurança, fora que você já tinha antes. Bom, se você tinha dúvidas sobre como fazer o seu esmalte durar muito tempo, eu espero que essas dicas sejam úteis e que eu tenha sido claro. Essas foram as dicas que eu aprendi ao longo do tempo esmaltando as minhas unhas pra garantir que a minha esmaltação ia durar muito tempo. Antigamente eu gostava de passar várias e várias semanas com a mesma manicure. Hoje em dia eu já tô numa fase de que eu tô sempre trocando, então eu opto por tirar mesmo com o removedor. Mas antigamente eu usava essas dicas e a mesma manicure durava, tipo assim, três, quatro semanas numa boa. Se você gostou dessas dicas, deixa o seu like aí embaixo e comenta outras dicas que talvez eu não tenha incluído nesse vídeo e você conheça. Então não deixa de comentar, também comenta o que você achou. Se você não conhecia algumas das dicas que eu ensinei aqui nesse vídeo. Não deixa de assistir outros vídeos que eu tenho aqui no canal, eu já ensinei várias coisas úteis também, se você gosta de esmaltação. Aproveita se for novo por aqui, já se inscreve, também ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui a gente fala sobre maquiagem, moda, beleza, unha também, como vocês estão vendo aqui nesse vídeo. Além disso, considere me seguir nas minhas outras redes sociais. Eu sou a ArrobaGazioTRD no Twitter, Instagram e TikTok. Lá produzo muito conteúdo também, principalmente de maquiagem no Instagram, então se você gosta desse assunto, vai lá me seguir, é em ArrobaGazioTRD. Com tudo isso dito e com todas as dicas passadas, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho